Fala galera do canal Will Gambiar, desculpa aí, meu Deus do céu, hoje eu vou fazer uma gambiarra aqui na sala aqui, pra você que não sabe trocar, pra você que não sabe trocar, que vai fazer em casa uma troca de tela de celular um Samsung A21S, e eu comprei a tela aqui em Curitiba, uma loja chamada Vogel essa loja precisa do CPF da pessoa que tem pelo menos o curso de manutenção de celular foi um amigo meu que comprou pra mim, forneceu o CPF dele, eu comprei pelo nome dele então comprei lá a tela, então vou mostrar pra vocês como que é fácil pra você fazer em casa esse celular que eu tô filmando, ele era da minha esposa, ele já tava quebrado, paraíso olha, meu Deus, esse celular meu, ele já tava, esse celular da minha esposa tava quebrado eu tô usando esse celular agora porque ele arrumou e esse aqui era o meu, porque do ônibus ele caiu e quebrou e daí agora eu vou arrumar esse aqui pra piohenta ali, ó, que tá olhando ali, ó tá sem celular porque meu celular quebrou é, ela quebrou o anto dela olha lá a mulher danizada ela quebrou o Samsung J dela também, ó aquela veinha que ela usava ela deu jeito de quebrar, mas eu já falei pra ela que se ela quebrar esse aqui agora, eu comprei a tela pra esse pra ela se ela quebrar ela vai ficar sem celular e eu vou tomar de novo dela se ela quebrar só a tela, só a película, se ela quebrar ela já vai perder tá entendido, irmão? olha lá, ela já tá querendo quebrar a película antes da hora, ó já tá com a película na mão, com as coisas tudo na mão ali então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui essa gambiarra, beleza? primeiro, primeiramente a gente tem que tirar esse fundo aqui que é a tampa traseira do celular pra tirar essa tampa traseira, como você vai fazer em casa, você vai usar um secador de cabelo, né aqui é tudo na base da gambiarra usar faquinha, ó olha lá, você vai precisar de umas ferramentas também que eu já tenho aqui também, né a cola pra colar depois e as ferramentinhas pra você abrir o celular aqui eu não consegui mostrar as chavinhas que eu tenho aqui, ó tem a cola, a chave os paninhos pra aplicar a película essas espátulas aqui, ó essas espátulas aqui pra você entrar nos cantinhos aqui pra você abrir, ó tá vendo? ó, eu vou entrar com ela aqui, ó e vou sair descolando aqui, ó passar descolando só que antes disso, dá uma esquentada com o secador de cabelo eu já esquentei esse agora você dá uma esquentada assim, ó com o secador de cabelo, ó você entra com a espátula, se você não tiver uma espátula, entra com a faquinha cuidado pra você não cortar entra com a faquinha assim, ó mas cuidado pra não cortar a capa traseira, pra você não estragar o teu aparelho aí aí vai passando assim, ó vai descolando minha mão, ó aqui ó, minha mão já descolou, ó galera, uma coisa que vocês tem que tomar cuidado pra tirar a tampa traseira cuidado com o sensor aqui, ó senão vocês vão rasgar senão vocês rasgam o cabo flat do sensor nossa, aqui o cabo flat é bem encostado mesmo nele galera, eu só percebo que eu vou usar uma faquinha aqui, ó pra desconectar ali o cabo flat aqui, ó tá vendo que eu desconectei ele aqui, ó ele tava conectado aqui, ó ele tava conectado bem aqui, ó esse aqui é o cabo flat, ó cabo flat do do sensor da digital aqui, ó se você abrir com tudo, você vai rasgar você vai rasgar esse cabo aqui e você vai perder o teu o teu sensor aqui que foi o que aconteceu nesse celular que eu tô filmando ele perdeu o sensor da digital eu rasguei o sensor dele daí chegando aqui, galera vocês tem que tirar todos esses parafusos aqui, ó todos esses parafusinhos aqui pra você tirar a carenagem dele galera, vocês precisam ter uma chavinha pequenininha, ó uma chavinha Phillips bem fininha pra vocês soltar esses parafusinhos, ó se eu não tiver essa chavinha vocês não vão conseguir soltar, ó galera, esse modelo aqui, ó ele tem então não é só esses parafusos aqui tem que tirar todos esses parafusos aqui, ó detrás aqui também porque dele vai sair essa carenagem inteira aqui, ó tá vendo eu vou soltar ele aqui, ó eu já comecei a soltar ele, tá vendo ó com a unha aqui da espatulazinha aqui você vai passando assim, ó ele vai soltando conforme assim, ó tá vendo ó ele já tá bem, praticamente solto, ó tá vendo tem que tirar esses parafusos aqui também galera, antes de tirar tira a gavetinha aqui, ó a gavetinha do slot aqui dos pins aqui do cartão de memória porque senão ela não sai essa carenagem aqui, ó só depois que você tirar isso aqui que ela vai sair então tem que tirar o carinha aqui primeiro pra tirar isso aqui, não sei se você sabe como é que tira mas tem que enfiar uma agulha no buraquinho ali pra ela sair aqui, ó tem que enfiar uma agulha aqui, ó o arame bem fininho aqui pra ela soltar o slot ali galera, olha só esse aqui é o conector da tela, ó tá vendo então olha lá, ó vocês conseguem ver ali, ó mas o conector é igual tá na tela nova aqui, ó a tela nova ela vem e dobra pra cima aqui, ó a tela nova que ela vem lá por baixo, ó dobra aqui, ó e conecta esse cabo aqui nela, ó eu já desconectei aqui agora tem que dar um jeito de tirar esse cara aqui, ó não sei como é que tira esse cara aqui acho que é só colado ele colado, ó vamos colar aí, ó agora eu já consigo tirar a tela ó a tela tá praticamente solta já, ó vou dar mais uma esquentada pra ela soltar melhor e aí, ó agora precisamos limpar aqui precisamos limpar tudo aqui, ó pra gente passar a cola de novo pra tá colando de novo a outra tela que é essa aqui, ó a tela nova vem no lugar galera galera, agora eu vou passar a cola aqui, ó na tela é uma tela aqui KBS LCD tá com a película não tira a película tira depois que você passar a cola depois que você colar tudo você vai tirar a película pra não sujar o vidro fica mais fácil limpar depois então a cola é assim, ó essa cola aqui eu comprei pela internet ela tem um biquinho bem fininho tá vendo? quando você passa ela, ela vira uma borracha depois e aí, ó passando a cola e agora vamos pra montagem já limpei a carenagem fechou aqui fechou aqui vou colocar a carcaça aqui atrás, ó ah vou conectar aqui, né vamos ver se a mesma cola vai pegar aqui ó pegou a mesma cola, ó vendo só? vamos conectar os plug conectou conectou e agora vai ficar montagem não, antes de montar, né? vamos fazer um teste primeiro, né? a gente vai carregar vamos fazer um teste aqui só vir encaixando o ar de novo, ó liguei ali, já deu boa, já apareceu apareceu o negócio da bateria, né? e aí apertandinho que ele já vai encaixando, ó ó ó ó ó ó ó ó ó uma até ó bom quer dizer que tá funcionando, ó aqui ó e agora vamos vamos acabar de fechar ele galera, até vocês colocar os parafusinhos vocês colocam os elastiquinhos aí ó, pra ir já segurando já a tela ali no lugar onde é que tem que ficar colado se não a cola seca e vocês perdem a cola, entendeu? galera, feito isso, coloquei os parafusinhos todos os parafusinhos de novo galera, esse celular já foi trocado até uma vez eu troquei a tela dele lá no Paraguai e ele tinha caído na água e a tela tinha bugado e agora de novo a tela quebrou vocês podem ver que a tela arrebentou mesmo e agora é só é só fazer a parte final aqui galera, vou tirar os elastiquinhos pra mim colocar a tampa traseira pra colocar a tampa traseira galera, vocês vão fazer a mesma coisa vocês vão vão passar uma cola na tampa e vai colocar a tampa aqui na parte traseira de novo e coloca o elástico de novo rapidinho ah galera, tem essa questão aqui também ó desse conector aqui do isso aqui vai ser pior galera o conectorzinho aqui do digital aqui então galera, consegui conectar lá ó e agora vou passar a cola na beirada aqui e botar os elásticos de novo e esperar secar vou carregar e ver se deu bom vamos meter os elásticos de novo vamos lá e aí galera ó e agora vou pôr pra carregar então tá aí galera ó finalizando o vídeo hoje de manhã já deixei carregando colando tirei os elásticos acabei de colocar a película quando você for colocar a película galera se você mesmo for colocar é muito fácil colocar a película também quando você compra a película já vem esses dois saquinhos aqui ó que é pra você limpar a tela pra você aplicar a película um paninho ele vem molhadinho e o outro é seco que é pra você limpar e tirar toda a sujeirinha e daí a película é normal você só tira tira aquela do velcro aqui ó só solta ela em cima e passa o dedo no meio assim que ela já vai colando sozinha quando tiver a bolha você vai erguendo com a unha e puxando assim tirando as bolhas que tem daí mas é bem fácil já coloquei a película e tá fumegando aí galera ó deu uns piripaques nele ontem galera porque esse celular que ele já caiu na água já caiu no rio com ele e eu já caiu no eu já caiu no rio com ele eu já troquei a tela dele uma vez lá no Paraguai como eu comentei no começo do vídeo mas tá aí ó resistente ainda agora como ele tá com esses piripaques doido dele e daí ele não meio que não ligava tava meio que meio que acendendo e apagando o que que eu fiz eu peguei e resetei ele pra resetar ele vocês apertam aqui ó galera o volume é aperta aqui o botão de liga e desliga e o volume pra baixo junto por 15 segundos ou mais se não der certo aqui você aperta o de cima daí aperta o botão power aqui o botão de liga e desliga e o botão do volume mais o que aumenta o de cima ou o de baixo faz o teste com os dois pega e reinicia ele e tenta ligar ele de novo daí ele ligou de novo e daí ele acendeu e foi embora deu uns piripaques de novo eu reiniciei ele de novo e funcionou normalmente não era problema eu já tava achando que era problema na tela não era problema na tela na verdade é problema do celular mesmo esse celular já tá bem zoado já galera tá bem detonado então é por isso que eu já vou deixar pro meu menino já deixei a foto dela aqui ó do meu piá aqui e agora ela que abaixa o joguinho dela aqui ela não tá pegando o celular da gente porque se não qualquer bobeadinha que dá ela já quebra o celular da gente e a gente fica sem celular também eu já tava sem os dois celulares então resumindo galera o vídeo foi feito aí pra pra mostrar pra vocês que qualquer um pode trocar uma tela de celular não é tão difícil é fácil eu nunca tinha feito já troquei esse que tá na minha mão e troquei esse outro aqui que é meu então é bem fácil trocar não é difícil basta você ter a cola lá na X3 galera lugar na internet pra vocês comprar a tela é X3 lá eles vendem as telas barata essa tela aqui foi paga 73 reais eu comprei aqui em Curitiba mesmo numa loja física aqui só que se você for comprar por site tem a X3 lá que também vende bem baratinha as telas eles fornecem também as ferramentas pra você trocar um kit ferramenta que vem a cola vem as ferramentinhas aquelas ferramentinhas que tem lá que foi onde eu comprei então é bem fácil galera não é difícil e tá aí ó faça você mesmo dá uma chance pra você mesmo e vai pra cima com tudo beleza valeu gostou do vídeo se inscreve no canal deixa aquele like e até o próximo vídeo tchau tchau